E aí, tudo bem com vocês, comigo tá tudo ótimo, agora vamos jogar Werewolf The Apocalypse Earthglod. O jogo que tem o melhor nome de jogo do mundo, assim, e com certeza deve ser um jogo muito bom. Eu tenho esperança que esse jogo vai ser maravilhoso. Eu gostei dessa música, dessa música eu realmente gostei. Vamos lá. Eu vou tentar descobrir de quem é essa música e espero que não me deem direitos autorais aí. Parece que já é uma banda que existe de verdade. Olha, arredores de Itália tem mil. Tchau. 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 A melhor maneira de tirar os inimigos da região é atacar a sua linha de baixo. Temos um plano de convidá-los que não há profissão por aqui. Ludmilla, por favor. Eu recebi recentemente acesso ao sistema que controla o combustível de óleo no site. Esse é o nosso objetivo. Nós misturamos com os pumpos e enviamos data do sistema para que eles pensem que o seu campo é seco. Isso realmente é suficiente? Segundo os dados internos que eu tenho com as mãos, eles tratam não-profitáveis situações como os limpos de gangrenos. Eles darão esse tipo de corte. Então, como vamos sobre isso, Rodgo? Quem faz o que? Ludmilla sabe o local, então ela vai tomar ponto. Ela vai infiltrar o site e conectar AVE com a sua rede. Para dar acesso ao sistema deles. Uma vez que eu estou acostumada, eu só precisarei alguns minutos. Mas se algo acontece, minha esposa acaba em seu próprio território em inimigo. Eu não gosto disso. Eu vou ficar bem, Carl. Nós estávamos preparando isso por semanas. Nós calculamos os riscos. E se há algum signo de problema, você e eu vamos lá e retiramos ela. Mas eu gostaria que nós ficamos cobertos. Ludmilla terá o tempo mais fácil em sua própria. Eu estou indo para fora. Eu quero ser feita antes do dia. Eu quero ser feita antes do dia. Eu vou cuidar da Dona enquanto eu estou fora. Eu acho que ela está indo um pouco louca, toda cobrada aqui. Estamos aqui por Gaia. Esse aqui eu concordo com o filho. Não se preocupe, eu falo com ela. Você só se concentra na sua missão. Cajal. Eu tenho isso. Eu te amo. Até mais. Até mais. Vamos. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ok Eu confesso que estou meio confuso Eu não sei se é a esposa do cara do carro principal que está lá ou é a filha dele Eu fiquei meio confuso agora Eu não estou ansioso para arrumar tudo isso amanhã Você tem tudo escutado? Não tem muita coisa escutada Tudo que eu faço é pressar um botão quando a Lube Mila me encaixou Eu ainda tenho um caminho para ir antes de fazer muito mais do que isso Se eu tivesse tentado de baixar a sua rede, eles estariam em nós em um segundo Não seja tão difícil em você Você é 10 vezes melhor no hacking do que eu ou Rodga com seus olhos fechados Só dê-la o tempo Eu sei, eu sei, mas... Obrigada Um pequeno falar de pep nunca suja Mas como você está? Você fala com sua filha ainda? Não, não ainda Eu estou apenas indo para ela Tá, a filha dele é aquela moça drogada lá Os olhos Ou é essa mulher aqui Ei, como você está fazendo? Estou cansada da minha mente Não há nada a fazer aqui E é frio e miserável Nós não estamos em vacaçando Estamos aqui para Gaia Para a Cairn E você está aqui para aprender como fazemos Eu sei, mas eu não tinha aprendido como fazemos Na Tarker's Mill? Não parece que você me ajudou com a missão ou algo E tenta conectar com os espíritos E sentem a presença em torno a você A dor e a dor que eles causam Essa conexão faz você um garoto Eu estou tentando Confira em mim Mas eu não posso Não se preocupe É sempre mais difícil antes da sua primeira mudança E se a mudança nunca vem Se você é humano como a sua mãe Isso é bem Ela pode não sentir os espíritos Mas ela é o melhor infiltrador que nós temos Por que você não vai com a mamãe? Ela está toda sozinha lá Se algo acontece com ela Eu gostaria que eu pudesse Mas Rodko quer nos manter um profil Não há ninguém melhor com isso que a mamãe Rodko é um maluco Ei, é o seu pai que você está falando E o líder do nosso Você sabe que é o trabalho de fazer essas decisões Tudo vai ser bem Não se preocupe Tentem a concentrar nos espíritos Nós iremos deixar esse lugar Tá, então A mulher dele está lá E ela E ela E ela é humana Ela foi sozinha sendo humana Eu não tenho a ver mais nada Um helicóptero acabou de tocar E os lugares estão atingindo Aparentemente É um exército de Endran Sua presença está desligando as coisas Desligando as coisas como? Como? As patrobras foram mudadas E algumas áreas foram desligadas E algumas áreas foram desligadas Inclusive o que a Lutmila está em Eles ainda não descobriam ela Então o que é o plano agora? A missão está desligada Nós vamos lá para ela E esperamos as coisas para desligar Mas para ela desligar As áreas desligadas Elas desligadas precisam ser desligadas E a Lutmila está desligada Desligada E a Lutmila está desligada Desligada Lutmila Lutmila já está desligada Um terminal Ela vai te guiar para sua localização A Mãe está desligada A Mãe está desligada Olhe agora A Mãe está desligada Minha irmã precisa Você A Lutmila Lutmila Estou em um caminho Lembre-se, fique fora de vista. Eu vou abrir qualquer porta que eu tenha acesso à sua rede. Eu abriu todos os ductos externos. Lupina, S.O.N.P, Brata Fornoia, Carral e Lupina. Deixa eu ver. Activate qualquer câmera que você vê enquanto você está nisso. Certo. Lupina, nós temos muita companhia. A chegada do ex-endroning sec mudou o seu set-up. Me diga onde você está. Eu estou olhando para a parte do ex-endroning secundária. E um monte de guardas. Não tem jeito que eu posso fazer um movimento sem ser visto. A parte do ex-endroning secundária. Entendi. Aí. Você está indo para alguns minutos. Mas se o guarda faz para você... Ele não vai viver muito tempo para levantar o alarme. Eles vendem suas mãos para o endroning. Eles não conseguem nada. Eles não conseguem nada. Eles vendem o tempo para uma funcção. Eu vou ver. Ok. Vamos ver aqui. Ele é rota. Não, não. Eu só quero que ele fixe. E rápido. E algumas pessoas no altar. Eu só quero que ele fixe. E as pessoas no altar. E as pessoas no altar querem que tudo seja perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu estou na refineria. Perfeito, agora não estou tão longe. Aproximadamente a passagem. Caramba! Me acompanha alguma coisa. O que é isso? Eu acho que é um dançante de espiral. Ele... Mas Mila, só se escuta. Rod, vá. Eu ouvi. Nós lutamos. Agora vá. Nós vamos com a refineria. Vamos fazer isso. Nossa! Vamos lá, se transformou. Você vai matar todos nós. Vamos reivindicar! Pega! Executa! Esquivas... Tá. Um B. É... O que é isso? É... Precisamos mais de fåio! Cachoe? EuOM. Vamos voltar para o nosso sistema. Agora, fique abaixo. Eu posso ver que eles têm snipers no próximo rosto. Agora, fique abaixo. Aqui é forte ou aqui é ágil? Entendi. Acho que eu saio aqui. Dano por prata. Beleza. Ei, caralho. Vamos lá. 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 Eu acho que eu deveria ser capaz também. Ah, beleza. Pelo jeito as partes de combate de lobisomem são bem escriptadas, né? Eu vou se transformar só quando for necessário mesmo. Ah, um outro lobisomem. Ah, a mulher dele é drogada. Diga, AD. Não! Por favor, não! 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 É hora de morrer, precisamos ir Olha o doutor maluco Olha só, isso aqui foi só o prólogo Agora viu que vai começar de verdade Meu Deus Agora que a coisa vai ficar boa Cinco anos depois Apenas reportou para a base Não há nada a reportar Sem brincadeira Mas eu acho que temos uma pessoa especial aqui Sim... A Endrin está aqui Ela deve estar aqui em breve Você sabe que eles estão contratando, certo? Você acha que você nunca vai fazer a move com a Endrin? Ei! 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 Vai sair de frente Mamon Constantin dos Copacãs Das fome Da rua Cinco anos atrás, eu abandono os cães de Tarker's Mill. Eu abandono meu cairn. Indran matou minha esposa. Eu me deu para a rage. O cão me enganou a minha alma. Eu tive que levar minha filha. Foi a decisão mais difícil que eu já fiz. Que jogo, hein? Meu Deus do céu. Eu me emocionei aqui um pouquinho. Eu me emocionei com a abençada de seu novo headquarters. Eu me emocionei aqui. Esse exilio foi a única escolha. Eu me tornei um perigo para minha esposa. Eu me lembro o que se tornou deles. De Rodgo. De Eva. De Adi. De Eva. 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 Eu acho que é isso assim, tipo, só que eu fiquei curioso só pra jogar esse jogo, ver como é que é dele, porque pelos trailers e tal, eu já vi que era meio zoado assim, mas sendo bem sincero, ele é um jogo assim, não posso dizer, ele tem um jeito de jogo antigo, entendeu? É como se eu estivesse jogando um jogo de PS2 com um gráfico mais avançado, assim, não é um gráfico de última geração, né, mas é um gráfico mais avançado do que eu em um jogo de PS2. O combate pareceu ok, né, não vi nada muito de especial e parece ser uma coisa meio stealth com o combate, né, o jogo, acho que vai seguir essa fórmula até o final. Não sei se eu vou fazer mais vídeos desse jogo, mas pretendo jogar um pouco mais só pra entender melhor aí, assim, pra ver se é só isso mesmo o jogo inteiro ou vai ter alguma coisa a mais, uma coisa que possa ser interessante. Mas, enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia, até o próximo vídeo. Tchau!